Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, tô tão feliz todas as vezes que vocês me mandam alguns recadinhos pelas redes sociais, no arroba lisa gomes repórter que é meu Instagram e também por aqui pelo meu canal, diretamente aqui o canal de YouTube que é onde a gente bate papo todos os dias, né? Então muito obrigada a todos vocês. Ah, os cortes estão fazendo o maior sucesso. E as entrevistas também no Spotify, também o maior sucesso. Então, valeu, muito obrigada a todo mundo. Hoje o meu assunto, gente, é com um cara que tem uma história maravilhosa, tem uma história muito bacana, eu tava lendo um pouco sobre ele e eu posso dizer pra vocês que é uma história de superação e que muita gente que tá em casa vai se espelhar. Seja muito bem-vindo, Tiago Nogueira. Muito obrigado. Tudo bem, querido? Muito prazer. Muito prazer. Olha, pra mim tá sendo uma honra conversar com você, que é uma pessoa de sucesso. Obrigado. Você conseguiu dar a volta por cima em meio de tantos problemas que já passou na vida, como todo mundo passa, né, Tiago? Mas, antes de tudo, você trabalhou como jardineiro, né? Você fez várias coisas na tua vida e se tornou um senhor. Hoje, em 2008, eu conheci a minha esposa, falido, né? Minha atual esposa, falido. Uma gata, gente, tá ali. Ela tá ali, tá ali por trás. Uma gata tá ali, olha, só quietinho, olhando, observando tudo, né? Ela é maravilhosa. E é baixinha, toda baixinha é brava. Ela é brava? Um pouco. Quando eu conheci ela, eu tava na pior fase da minha vida, né? E quando nós nos conhecemos, ela falou falar de você. Eu falei, você quer a verdade ou o que é que eu minto? Ela, lógico, né, quer a verdade sempre. Eu falei, eu tô falido, tenho filho, tô desempregado, não sei o que eu vou fazer da minha vida ainda. Eu falei, isso não é o problema, né? E aí, conversando com ela, ela me convidou pra ir pra um churrasco, num sábado. Nós conversamos e naquele churrasco, ela, nós conversamos ali e eu perguntei pra ela qual era a profissão do pai dela. Ela falou, meu pai é jardineiro. E eu falei, jardineiro? Mas a minha pensamento de jardineiro era igual aquele senhorzinho da carrocela que ficava cortando rosa o dia inteiro. Aí eu falei, ah, fala pro seu pai que eu vou lá ajudar ele. Ele falou, não, mas no seu último emprego você ganhava 15, 20 mil por mês. Meu pai só pode pagar 30 reais por dia. Eu falei, não, não é pelo valor diário, é pelo conhecimento, né? Que muitas pessoas, às vezes, ela quer estar em lugares aprendendo, mas quer ganhar muito, né? Então, eu falei, não, eu vou. E aí, quando foi numa outra próxima semana, eu fui trabalhar com ele num condomínio de alto padrão. Quando eu entrei dentro do condomínio, em Campinas, Alphaville, eu li aquelas casas maravilhosas e falei, um dia eu quero morar aqui. Mas como você quer morar num condomínio ganhando 30 reais por dia, né? Dentro de um condomínio, em casa mais barata na época, era o melhor e meio. E aí eu falei pra ela, né? Quando eu cheguei à tarde, ela falou, e aí? Eu falei, gostei. Ela falou, não, mas você não vai ficar pra sempre. Eu falei, não, vamos ver. E eu falei, e nós vamos morar lá um dia. Passados, sim, mais ou menos uns 20 dias, a gente foi conversar. Ela falou assim, viu, você não vai arrumar emprego? Do jeito que tá, não dá. Aí eu falei pra ela, olha, se dentro daquele condomínio não circular dinheiro, lugar nenhum lá fora vai ter. Me dá 90 dias que eu vou trazer uma solução pra gente ganhar dinheiro. Em 90 dias, a empresa começou a crescer, começou a ter bastante serviço, trabalhando junto com meu sogro. E meu sogro não quis crescer. Ele não quis empresa, ele não quis se tornar empresário, empreendedor. Aí ele falou, olha, eu vou te dar 10 jardins pra você, que dá em torno mais ou menos de 2.500 reais. E você faz o que você quiser, cresce, se mantém. Após isso, um ano e meio depois, eu tinha 70 funcionários, com faturamento mais ou menos de 300 mil reais por mês. E prestando serviço nos maiores shoppings lá da região, Gerdau, Leroy Merlin, que são empresas grandes. Sim. E com faturamento muito grande. E aí, a empresa cresceu. Eu comecei a entender a cabeça do empresário, que são, quando eu fazia jardim, eu fazia o jardim dos grandes empresários. Pra eu entender essas cabeças dos grandes empresários, eu comecei a estudar o que cada um fazia. Por exemplo, o pessoal me pagava em cheque, eu pegava o nome e o CPF, consultava no Google. Se era médico, eu ia falar de medicina com ele. Se era de indústria, eu ia falar de indústria. E aí, eu comecei a entender de como eles tinham dinheiro, como faziam pra ganhar dinheiro. Eu fui fazendo negócios, a empresa cresceu, fui fazendo negócios, fui fazendo indicação. E aí, hoje eu moro no condomínio, graças a Deus, há quatro anos. Nesse condomínio que você almejou? Nesse condomínio, onde eu entrei. Talvez a minha casa seja a décima mais bonita do condomínio, sei lá, mas eu moro numa bela casa hoje. E por que eu estou lá? Porque alguém acreditou em mim. Então, muitas das vezes tem pessoas que têm esposa ou marido e não acreditam. Então, eu acho que o apoio que eu tive da minha esposa foi fundamental pra eu chegar. Então, assim, eu criei vários negócios nesse meio tempo. Recentemente, agora, como estou como palestrante e mentor empresarial, eu criei vários negócios, como a distribuidora de produto PET, eu fiz um banco digital, fiz franquia. Então, assim, Deus me deu um dom e eu uso esse dom aí pra criar negócio pras empresas aí, né? Que legal! E hoje a tua empresa tem quantos funcionários no total? E hoje eu tenho... A empresa de paisagismo hoje, ela se tornou pequena, porque a gente não quis aumentar mais o fluxo de funcionários. E eu tenho uma construtora também, né? Se tornei uma construtora, eu tenho em torno de 100, 120 funcionários só. Bastante gente! Bastante gente! Bastante gente mesmo, pra poder dar conta de tudo isso, né? Sim, sim. São duas empresas. São praticamente três, né? Eu tenho a Nogueira Paisagismo, tenho a construtora e estou como palestrante, né? Então, eu tenho uma galera que me ajuda. Que é a tua carreira. Hoje é a minha carreira. Tua carreira como palestrante. E agora você não precisa estar 24 horas dentro das empresas. Você consegue controlar tudo de longe. Você pode viajar o Brasil e o mundo. Sim. Inclusive, eu... Faz um mês, mais ou menos, que eu cheguei de Londres. Fui receber um prêmio de destaque, né? Que eu recebi. E a empresa continua funcionando. Hoje eu tenho pessoas, né? Que são lideradas, né? Que conseguem dar todo o apoio que eu preciso. É, você teve um grande apoio, né? Que foi o apoio da tua esposa e das pessoas que acreditaram. E você. Mas nem todo mundo consegue ter esse apoio. E alguns conseguem vencer mesmo por uma persistência. Mas eu penso no seguinte. Seja ou com uma companheira ou com um companheiro, você, quando está sozinho, tem que ter alguém para acreditar. Não interessa, né? Se é a pessoa que você está casada ou não, algum familiar. Tem que ter alguém para acreditar. Então, você acha que para ter sucesso, é preciso ter pessoas ao seu lado? Ou pessoas que acreditem em você para investir em você? Ou melhor, porque é tão difícil alguém para investir no seu talento? O que você acha hoje em dia que é tão difícil? Porque eu sei que pessoas precisam de pessoas, né? Sim. Pessoas precisam de pessoas sempre. A gente continua precisando de pessoas para nos ajudar. Quando a gente está em crescimento agora a partir de mentoria, então precisa de pessoas. Hoje é fundamental você ter alguém do lado que acredita em você e no teu negócio, né? Agora, se você não tem, amigo, segue em frente, vai, não tenha medo, né? Não olhe para os lados e acredite naquilo que você tem para fazer, seja uma empresa ou seja... Porque muitas das vezes as pessoas têm um grande... Eu falo um defeito de falar assim, todo mundo tem que ser empreendedor. Não, nem todo mundo é empreendedor. Nem todo mundo é empreendedor. Então, tem pessoas que de repente, ela está numa empresa que ela tem uma grande função e remunera-se muito bem, né? Então, a pessoa fala, não, todo mundo tem que ser empreendedor. Não, eu penso diferente. Eu acho que algumas pessoas têm a cabeça de empreendedor, mas aquele que não tem a cabeça de empreendedor, mas que dê o seu melhor naquela empresa para seguir uma carreira legal, né? Tá. E quando não se tem dinheiro, como é que se faz dinheiro? Olha, todos os meus negócios que eu comecei, eu comecei sem dinheiro, né? Eu comecei ganhando 30 reais por dia como ajudante de jardineiro e hoje eu moro numa casa que vale milhões. Mas, você tem que ter persistência, você tem que ser sincero com seus clientes e muitas das vezes você tem que mostrar que você é grande, mas como sem dinheiro? E na época da empresa de paisagismo, eu pagava uma prestação de um carro de 550 reais. E para eu não mostrar para os meus clientes que eu não tinha dinheiro na época, eu pagava 600 de contas de telefone para não ligar e cobrar para os meus clientes. Então, tudo que eu fui mostrando para os meus clientes, eu falei, não, estou pronto. Então, eu sempre, muitas das vezes, eu vendia o produto, pegava um adiantamento, ia lá, comprava e trazia para o meu cliente. Então, dependendo do tipo de negócio que a pessoa tem, ela consegue fazer ali um aporte de adiantamento de 30%, 40% antes. Ela consegue fazer a venda do produto. Hoje, existe muito investidor, mas fala, ah, não consegui investidor. Mas, tenta achar ali, fazer conta ali no teu negócio que você vai achar uma solução ali para crescer sem dinheiro. Todos os meus negócios, mais de 20 negócios sem dinheiro. Poupar também, né? Poupar também. Poupar é o segredo. É, você, assim, eu não tive tempo de, eu não digo não poupar, porque assim, tudo na minha vida, nós estamos falando de 2008 para 2022, né? Então, eu fiz o meu máximo ali, junto com a minha esposa, ela abandonou uma carreira de gerente de material de construção para vir trabalhar junto comigo, né? Como ajudante de jardineira também, né? Ela me ajudou muito. Ela só não cortava grama, mas o resto do jardim ela fazia tudo. Então, assim, a gente foi guardando um pouquinho ali, fazendo negócio, mas assim, eu sou bem sincero, eu não fui muito de poupar. Eu sempre fui de pegar o que eu tinha ali e apostava muito alto. Eu fui muito de apostar alto. Isso em 2008? 2008. E quando, depois de quanto tempo você começou a poupar? Depois de uns 10 anos, mais ou menos. 10 anos? É, porque eu não tive tempo de guardar dinheiro, né? Por exemplo, quando começamos a empresa de paisagismo em 2008, um ano e meio depois eu tinha 70 funcionários, mas eu não tive dinheiro do banco e eu não tinha dinheiro. O que eu fazia? Quando eu fui pegar o contrato, do meu primeiro contrato do Shopping Dom Pedro, que é lá em Campinas, eu tinha o meu recebimento mensal dos meus clientes, né? Que já era o meu dia a dia, o meu crescimento, eu estava pagando máquina, né? Então, eu não tinha como guardar dinheiro. E aí, eu fui fazer um orçamento, mas eu não tinha noção nenhuma do que era um serviço grande, né? O cara falou, quanto você cobra? Deus me deu ali uma ideia de 6 mil reais. Ele falou, ó, eu te cobro 6 mil reais. E o cara falou, ó, você está 200 reais mais caro do que o outro. Nossa! Ele falou, não, tudo bem, eu fecho. Ele falou, quanto você começa? Ele falou, posso começar amanhã. Mas eu não tinha máquina, eu não tinha nada, eu não tinha funcionário. Mas eu falei assim, eu posso começar amanhã, eu posso começar o dia que você quiser. Então, eu nunca mostrei para os meus clientes que eu era pequeno. Ele falou, ó, semana que vem você começa. O que eu fiz? Eu fui na minha tia, peguei um cartão de crédito emprestado e paguei a máquina prestação, o assoprador que era a prestação. Eu já comecei num serviço, prestando serviço para o Shopping Dom Pedro. Fazia mais ou menos ali uns dois meses que eu estava no shopping, já me apareceu a Gerdau para prestar serviço. Então, eu não tinha nem terminado de pagar a máquina de novo, mas apareceu outro serviço, eu tive que montar uma outra estrutura. Eu estava na Gerdau, o Shopping Parque das Bandeiras me chamou, com mais sete funcionários. Então, nem tinha que terminar de pagar. Então, eu não tive tempo de poupar. Mas tudo que eu tinha, eu estava reinvestindo na empresa. Eu já com 15 funcionários, eu não me sobrava quase dinheiro. Eu me lembro muito bem, aos finais de semana, que a minha esposa queria comer o lanche, nós tínhamos que comprar um lanche de 5 reais e mandar cortar no meio. Eu falava, corta no meio, porque eu não tinha. Ou eu pagava funcionário e máquina para poder crescer, ou eu comia o lanche mais caro. Então, muitas das vezes, as pessoas querem estar, por exemplo, lá um ano no serviço, alguma coisa, você falou assim, não, agora eu já vou começar a tirar dinheiro, eu vou começar a guardar. Não, você tem que se reinvestir, porque se você não reinvestir num negócio que você acredita ali, você não tem um faturamento maior. É engraçado, o meu marido fala assim, que o dinheiro faz dinheiro, né? Sim, sim. E que a gente precisa investir e fazer com que esse dinheiro aumente. Ele fala muito isso para mim, a gente conversa muito sobre isso. E ele ensinou algumas coisas em relação à questão financeira. Mas, às vezes, assim, na nossa cabeça, a gente que está de fora, a gente acha que é tudo muito fácil. É. Que é muito fácil. Isso que você está me falando é surpreendente, porque você começa a guardar dinheiro depois de 10 anos e as pessoas falam, tá, mas viveu como? Você pagou todo mundo, dormiu tranquilo. Sim. E só depois de 10 anos você começou a curtir, de fato, a tua vida com a tua família, né? Sim, é. Porque, assim, nunca foi fácil. Tinha noites que a gente passava sem dormir, de preocupação, de pagamento de funcionário, né? Porque é muito bonito. A pessoa fala assim, ah, eu comecei um negócio, mas e a parte difícil? Todo mundo quer ensinar a parte fácil. Nas minhas mentorias eu ensino a parte fácil e também tem que ter a parte difícil, que você tenha as preocupações de pagamento com o fornecedor. Você tem que pagar funcionário, porque hoje se você não paga funcionário, amanhã não vem. Se você abre um restaurante, se você não paga a cozinheira, quem vai cozinhar? É verdade. Qual é a pergunta que mais se faz nas palestras? Olha, são várias. As que estão mais me fazendo agora, eu falo assim, como que eu fico milionário rápido? Como é que eu fico milionário rápido? Então é o que estão me perguntando. Nós fizemos uma palestra semana passada, estive com o Ricardo Nunes, né? Que é o Ricardo Eletro, um dos maiores empreendedores aí do Brasil também. Sim, que fechou, né? Ele tinha fechado as empresas. Ele vendeu para um grupo americano, né? E hoje ele é mentor também, palestrante, e eu fui convidado para estar junto. Consegui entender por que ele vendeu tudo assim? Acho que cansou, né? Chegou uma hora que cansa também, né? Foram 25 anos de Ricardo Eletro, né? Foram 25 anos e chegou uma hora que tinha muito acionista e os acionistas quiseram vender para esse fundo americano. Já era uma empresa que faturava 12 bilhões por ano, né? Um bi por mês. Então era uma loucura. Mas o Ricardo, né? O Ricardo Eletro, ele é uma máquina de vender. Ele é sensacional. Estive com ele no final de semana, nos três dias também participando de uma palestra. Mas ele é sensacional. E aí eu falo, né? Da pergunta que você me falou, né? Como ficar milionário rápido? Eu falo que você tem que empreender, saber empreender e ter pessoas do seu lado que somam. Hoje é muito difícil isso, né? Você ter pessoas do seu lado que somam, né? Pessoas que vestem a camisa da empresa. Você tem que ter gratidão, primeiramente, né? Hoje eu sou muito grato pela minha esposa, né? Ela me acompanha em todos os lugares que eu vou. Faço questão dela estar junto, né? Ela fez aí, ela vai ficar brava comigo, mas ela fez várias cirurgias aí. Mas todas eu apoiei. Eu falei assim, vamos fazer. Ah, quero colocar um silicone. Vamos fazer. Então, muitas das vezes, o cara ganha dinheiro lá e esquece da esposa lá atrás. Essa família, né? Família é a base, né? A família é a base. Família é a base. E tendo alguém para te apoiar ali, a coisa muda, né? Porque você pode chegar em casa estressadíssimo, cansado, aquele dia cansativo de tantos problemas. Aí você chega em casa, tem alguém bacana, é diferente, né? Quando vira palestrante, vira praticamente uma artista, né? Sim. Uma artista onde todo mundo quer estar próximo, todo mundo quer falar com você, todo mundo quer tirar dúvidas. E temos hoje um mercado de palestrantes gigantescos. E você começou a se destacar nesse mercado. Existe uma pretensão de um dia vender as empresas e aí só seguir na vida de palestrante? Ah, difícil vender as empresas, porque cada dia mais me oferecem empresas para eu assumir. Inclusive, o grupo está, nós estamos criando um grupo, esse grupo está assumindo uma distribuidora de produtos farmacêuticos, a empresa está avaliada em mais de 50 milhões de reais. Sim. Nós estamos assumindo, eu e minha esposa, nós estamos assumindo esse grupo também. Então, quando você vira um mentor empresarial, um palestrante empresarial, tem muitas empresas aí que eles não têm sucessor e nos oferecem. A gente peneira, o que for legal a gente assume, vende depois, mas a construtora e o paisagismo eles não vão ficar à venda. É verdade que existe, claro, problemas existem em todos os mercados, seja ele dos mais pequenininhos ou os maiores, enfim, problemas. Mas o setor de paisagismo, é verdade que existe, podemos dizer, uma máfia que é as empresas liderar os shoppings, liderar algumas empresas maiores, não deixar que outras entrem, dividir o pão, é isso. Olha, eu não digo uma máfia, mas o que acontece? Hoje, as grandes empresas, por exemplo, por segurança, não vou dizer o nome para não ver, as empresas de segurança, elas já aproveitam que ela tem a segurança, a limpeza do shopping ela já agrega o serviço de jardinagem. Por ela ser já uma empresa grande, que ela já está ali oferecendo um serviço de segurança de qualidade ou de limpeza de qualidade, então ela consegue trazer um orçamento, englobar aquele serviço junto e atender o cliente. Eu, graças a Deus, não tive problema, o que eu te falei, eu me mostrei sempre grande. Quando eu ia falar com os CEOs dos shoppings, eu sempre mostrava que eu era grande. Inclusive, um shopping em Campinas, Unimart, quando eu fui pegar o serviço de limpeza, não estava no escopo de pegar esse serviço. Eu fui para fazer um serviço de paisagismo, sentei para tomar um café com o gerente do shopping, nessa mesma posição que nós estamos, tinha um corredor, quando eu estava tomando café, veio uma moça limpando o shopping, ele falou assim, nossa, não vejo a hora de trocar aquela empresa. E aí eu já falei, mas por quê? Ele falou, ah, porque falta muito funcionários, eles não repõem, precisa de uma máquina que lava e seca o piso. Eu falei, eu tenho essa máquina, mas não tinha nada da máquina. Mais uma vez, eu mostrei que eu era grande. Então, as pessoas, às vezes, chegam em um lugar, elas querem se diminuir. Não, você tem que mostrar que você é grande, você tem que cumprir o que você vai falar. Ele falou, você tem a máquina? Eu falei, tem. Aí, o que eu falei para ele, para eu ganhar tempo? Eu falei, essa máquina está na revisão. Quando eu falei que estava na revisão, eu falei, senhor, eu posso ligar no escritório, ver quanto tempo que ela vai sair, eu posso trazer ela para você aqui. Mas o meu escritório era a minha esposa, que me ajudava. Eu falei, me dá um minutinho. Aí eu liguei, falei, amor, eu preciso de uma máquina que lava e seca o piso. Eu falei, mas o que é isso? Eu falei, não, acha isso para mim. Porque a gente não fazia esse tipo de serviço. Olha só que as nossas palavras têm poder, né? É. Ela ligou para uma pessoa. Você acredita que tinha uma máquina que estava saindo da revisão? E em cinco minutos eu consegui levar essa máquina no shopping. Estava cinco minutos do shopping. Eu coloquei essa máquina para fazer o serviço e peguei o contrato de limpeza e conservação que eu nunca tinha feito. E você se considera um homem de sorte. Graças a Deus. Consegui. Tanta coisa, tão rápido, em tão pouco tempo. Eu costumo dizer que Deus me deu um dom. Deus me deu um dom. Cada um na tua crença, respeito todo mundo. Mas eu acredito em Deus. E eu acredito que Deus me deu um dom. Porque se eu te falar para você que eu não tinha estudo até dois anos atrás. Como assim? Você parou os estudos quando? Eu só tenho, oficialmente, eu só tenho quarta série de roça que moro em Orofino, Minas. E eu tive que trabalhar muito cedo, com sete anos de idade. E eu não fui estudar mais. Para eu se tornar corretor e perito judicial, eu tive que fazer um supletivo. Para terminar os estudos, mas o supletivo ali é perguntas e respostas que hoje você faz online. Você procura no Google, né? Então, eu não me considero que eu estudei. Mas eu só tenho estudo. Só tenho quarta série de roça. Então, eu digo, por isso que eu digo que é um dom de Deus. E você se torna perito? Porque eu fui ser corretor de imóveis. Mas eu nunca quis ser o corretor de imóveis ou entregador de gases. Eu quis ser o melhor. Então, eu sou perito judicial imobiliário. Então, eu tenho, posso trabalhar hoje para a justiça. Mas eu fiz o curso, fiz tudo direitinho, pelo crédito. E por que você largou? Deixou de lado? Eu tenho a construtora, né? Então, quando eu... Mas eu falo do perito. Perito eu fiz para ser um algo a mais. Sempre a mais. Eu sempre quis ser a mais. Em tudo que eu fui fazer na minha vida, eu fui entregador de gás. Eu quero ser o melhor entregador de gás. Mas de que jeito? Quando eu fui trabalhar em 2004, mais ou menos, para 2005, na Outra Gás, me chamaram para ser freelance. Entregar gás das 6 da tarde às 9 da noite. Eu falei, eu não quero ser só entregador de gás. Eu fui entender o que era, quais eram os riscos para fazer uma entrega técnica. Aí eu descobri que tinha naquela mangueira de gás, que a grande maioria tem em casa hoje, que é aquela mangueira de 80 centímetros e um regulador de gás tem validade de 5 anos. Sim. E aí eu comecei a falar para os meus clientes que se ele não trocasse aquela mangueira que estivesse vencida e o botijão de gás desse vazamento e explodisse a casa dele, a companhia não era obrigada a pagar. Toda companhia tem a responsabilidade pelo gás. Então, se explodir um gás dentro de casa hoje e tiver tudo correto, a companhia é responsável. E eu comecei a vender para o cliente a mangueira e o regulador de gás, todos que estavam vencidos. Eu explicando para o cliente, um dia eu expliquei para uma cliente na frente de um depósito de gás, o gerente geral que estava lá viu e falou, onde você trabalhou com gás? Eu falei, não, meu primeiro emprego com gás. Ele falou, mas você fez uma entrega técnica melhor do que o cara que trabalha há 15 anos. Eu falei, não, eu fui estudar na internet o que era, para ser o melhor. Ele falou, vou te dar um emprego registrado para você. Quando eu falei para ele o que queria, eu fui trabalhar registrado, das 7h30 da manhã às 5h da tarde eu era registrado e das 5h30 em diante até as 9h da noite eu já continuava ganhando minha hora extra. Quando eu chegava de manhã no depósito de gás, tinha vários pedidos para entregar e eu perguntei para o João, que era o gerente, ele falou, João, por que esses pedidos estão aqui? Eu falei, pessoal, liga às 6h da manhã. Eu falei, opa, vou começar a entrar às 6h para ganhar hora extra. Pedi para o Joaquim, ele deixou eu entrar às 6h da manhã até as 7h30 como hora extra. Das 7h30 às 5h30 eu era o meu salário normal e ganhava hora extra de novo. Então eu sempre quis ganhar bem, sempre quis ganhar bem e ter coisas boas. Então às vezes as pessoas falam assim, ah, você foi uma pessoa de sorte. Sim, Deus foi muito bom comigo. Mas você foi inteligente. Mas todas as oportunidades que eu enxerguei dentro do negócio, eu sempre dei valor, eu sempre busquei resultados. E por essa ação que eu fiz dentro da companhia Sem Saber, que era uma companhia grande, tinha mais de 150 depósitos de gás na região, eles tiveram que contratar 100 novos funcionários e fazer a readequação de horário de todos os funcionários devido a essa ação que eu fiz. Você hoje é responsável pelos seus resultados, pelo seu sucesso. Quem hoje você gostaria que estivesse olhando para você e disseram, tenho orgulho de você, tenho muito orgulho de você? Minha esposa, minha mãe, minha família, eu acho que seria minha família. Se fosse colocar tipo uma tela de cinema, passando a tua vida lá, pessoas que hoje inclusive não estão mais aqui na terra. Quem você gostaria que visse esse sucesso? Olha, eu que não estivesse aqui, meu avô, meu avô que brigou muito para me estudar. Mas, eu não vejo muito lá, mas assim, se fosse ver, eu queria que minha esposa se orgulhasse por ela ter acreditado. Eu falo isso porque ela acreditou muito em mim. Eu orgulho que partiria dela, né? Está todo mundo bem, acredito muito na família. Todos os meus resultados é voltado para a família, para dar um conforto para mim. Eu tenho três filhos, eu tenho o João de 19 anos. Que já está seguindo os passos? Em partes, ele veio morar comigo há pouco tempo, há dois anos comigo. E ele está na empresa de paisagismo. Como ele veio de uma família humilde, ele morava na cidade de Minas Gerais, eu falei, João, graças a Deus o pai está bem, mas eu preciso que você conheça a base. Qual é a base? Trabalhar junto com os meninos, pelo menos um período de um ano, lá, ajudante de jardim. Como você começou? Como eu comecei, para ele entender toda a base e dar valor. É isso. Isso é ser pai, isso é ser, né? Um cara bacana também, porque ele tem que ser amigo também dos filhos, né? Sim. Para ele sentir essa confiança também, né? Sim. O João se espelha muito em mim, eu tenho a Laura de oito anos e o David de três anos. O João é o que se espelha, a Laura, minha filha, é muito inteligente também, ela tenta sempre fazer alguma coisa se espelhando no que eu faço. A Laura é muito madura, né? Pela idade dela, mas é meus filhos e a minha família, é tudo para mim. Que maravilha. Olha, deixa as suas redes sociais, então, para quem quiser contratar você, para palestras, para bater um papo, enfim, para tudo, né? Um papo sobre o mercado empresarial, que eu acho que é importante, né? Quem quer, está começando, inclusive. Sim. Quem quiser me seguir nas redes sociais, é Nogueira com dois i, Thiago com TH. Nogueira, Thiago. Tem o meu site também, que é thiagonogueira.com.br, Thiago com TH. Estou à disposição. Quem tiver dúvida, pode me chamar lá. Eu faço questão de responder todo mundo, todos que estão lá, que me perguntam. Eu faço questão de responder todos, né? Do que você tiver da tua empresa, ou se, de repente, você quiser me contratar aí para solucionar um problema que está aí na sua empresa, estou à disposição. Para a gente finalizar, qual o segredo do sucesso? Resumindo, uma única palavra. O segredo do sucesso é família. Eu falo que a família é tudo. Família. Então, gente, me sigam aí, porque a minha família está assistindo também, vocês também fazem parte aqui da minha história. Arroba Liza Gomes Repórter no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no Spotify. Não esqueçam disso, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Thiago. Aprendi muito com você, de verdade. Adorei, adorei sua participação, de verdade, mesmo assim. Queria mandar um abraço a toda a tua assessoria, que sei que você tem uma equipe gigantesca, e são os queridos. Beijo para a Marcinha, beijo para todo mundo aí. Então, obrigada, gente. Muito obrigada e quero agradecer também ao Frida Bistrô, esse lugar lindíssimo. Traz sua filha aqui. Vou trazer. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.